Hoje o Melhor e Mais Justo fala sobre ações e políticas para fortalecer o movimento quilombola. Nesse último bloco eu gostaria que vocês falassem quais são as possíveis parcerias, necessidades, enfim, para implementar modelos de gestão mais adequados para os quilombos. Vocês já disseram que a prioridade 1 ou 0 é a regularização fundiária. O que mais? Quais avanços que essa gestão dos quilombos ainda precisa ter? Nilton. Eu ampliar as políticas públicas na área de cultura, de educação, de saúde, inserir as comunidades quilombolas nos diversos programas, aprofundar, colocar mais recursos. Um reconhecimento da sociedade brasileira e do Estado, além da reparação como o Zé colocou, mas de reconhecer o papel que essas comunidades têm na relação com o meio ambiente. Então a experiência que a gente tem no Vale do Ribeira, e isso vale para muitos outros lugares no país, onde estão essas comunidades, essas comunidades ajudam a conservar a pouco que ainda resta de Mata Atlântica, por exemplo, as comunidades que estão na Mata Atlântica. Então, quer dizer, elas acabam fazendo um bem para a sociedade brasileira, um bem para quem vive no bioma da Mata Atlântica, um bem para toda a humanidade. Então tem que reconhecer, a gente reconhecer esse papel, ela é importante inclusive para a gente, para toda a sociedade brasileira. O outro aspecto que já foi colocado aqui é que essas comunidades, elas têm uma riqueza cultural que é parte dessa riqueza da sociedade brasileira. Então, a própria sociedade, saber o quanto que é importante a manutenção, a continuidade dessas comunidades. E a continuidade dessas comunidades está relacionada ao território. A gente precisa ter clareza que no afã do desenvolvimento que a gente quer, no caminho do desenvolvimento que nós estamos indo, de um desenvolvimento de qualquer jeito, está levando à destruição dessas comunidades. Das comunidades quilombolas como de outros grupos tradicionais. Eu só vou dar um exemplo. Agora, no final do mês de outubro, no final do mês de outubro, saiu um pacote grande para licenciamento ambiental. Então, no afã... Aqui em São Paulo? Não, no Brasil. No Brasil, no Brasil. Uma portaria interministerial, com toda aquela pressão que o IBAMA atrasa os processos de licenciamento dos grandes empreendimentos, que está atravancando as obras do PAC e tal. Então, quer dizer, está naquela fã de que precisa fazer com rapidez os processos de licenciamento. E aí, uma das coisas que coloca lá. Então, quando se tem um grande empreendimento que vai lá, vai atingir uma comunidade quilombola ou uma comunidade indígena, está colocando, por exemplo, o prazo de consulta para essas comunidades, coisa de 30, 40 dias. Então, se eu pergunto até para o Zé Rodrigues, 30, 40 dias é o suficiente, entendeu? Se vai fazer uma hidrelétrica no Vale do Ribeira, é o suficiente para poder entender o impacto disso aí e a comunidade ter um posicionamento para isso? Eu acho que você tem razão e isso aí não dá tempo, isso aí é uma outra coisa. Eu acho que, primeiro, eu queria começar a falar um pouquinho sobre essa questão, dizer que, assim, nós estamos sofrendo, o planeta está sofrendo, o mundo está sofrendo, o desequilíbrio ecológico, né? Essa coisa do planeta está abalado, está acontecendo tremor de terra, está acontecendo vendaval, está acontecendo enchente, está acontecendo, sabe, o desequilíbrio está muito grande no planeta. E, assim, quem paga por isso, quem paga mais por isso são as comunidades tradicionais, os quilombolas, os caissaras, os indígenas, né? E aí, assim, o culpado, quem faz isso são esse tipo de coisa que o Nilton falou aí. É um desenvolvimento de um país ou de um Estado, um desenvolvimento, assim, não muito pensado, entendeu? Em termos, assim, de equilíbrio, de pensar na questão mais humana, né? Que causa esse tipo de coisa, né? A queima do muito combustível, né? A camada do ozônio que está afinando, a geleira derretendo, quer dizer, por conta disso, né? E aí, assim, você está falando de 40 dias, né? Para fazer um estudo, né? Que vai causar, que a gente vê que vai causar um grande impacto, um grande desequilíbrio, né? Por exemplo, hoje nós temos no Vale do Ribeira, né? Quatro projetos de barragem no Rio Ribeira de Iguape. É um rio que corta o Vale do Ribeira, né? Que nasce do Paraná, né? E termina em São Paulo, né? É um rio federal, né? Aí, na Iguape, né? No litoral sul paulista. Então, assim, veja bem. Tem quatro projetos de hidrelétrica, né? E que, assim, está sendo projetada para aquela região, né? Esquecendo aquilo que nós comandamos no começo. Que nós estamos, ali está os 23%. Da Mata Atlântica preservada. Dos 7 da Mata Atlântica preservada, né? E aí, assim, você vê uma questão cultural ali é muito forte, né? Nós temos os quilombolas, temos o caissário, temos os indígenas, né, Lilton? E aí, assim, uma cultura muito diversificada ali, né? E temos também essa diversidade, né? Da questão da mata, né? De tudo ali, né? E que é o único rio no estado de São Paulo que está desse porte que corre livre ainda. É o único. Então, São Paulo vai ficar sem... A criança vai nascer hoje e nunca vai conhecer um rio correndo livre. Nunca vai ter oportunidade de conhecer. Quer dizer, veja bem. E agora, enquanto nós estamos lá lutando para preservar tudo aquilo, né? Deixar o rio intacto, né? E pedindo, pelo amor de Deus, que mude a política energética no Brasil. Que pense racionalmente. Que use mais alternativa. Tem muitas alternativas que estão sendo estudadas. Muitos países já fazem isso e estão dando certo, né? Que o Brasil também acompanhe isso, né? Mas, assim, mesmo assim, então os caras ficam falando, assim, prazos curtos, esse tipo de prazo para licenciar isso e licenciar aquilo. É um absurdo, né? Então eu acho que as coisas têm que ser mais planejadas. Ela tem que ser mais discutida, mais debatida, né? E aí, às vezes, a população... Eu não esqueço da ditadura. Eu acho que ainda estamos na ditadura ainda. Porque quando faz discute-se isso, a sociedade não participa da discussão se é viável mesmo ou não aquilo. Então, assim, é grupos, né? Que ainda tem a dependência da ditadura militar. Que é empurrar em cima do povo, né? Coisas que o povo que vai viver aquilo, né? Não se discuta, não faz um plebiscito, não faz... Pra saber se o povo quer ou não. Giovanni. Então, eu acho que as duas falas, elas se complementam a fala do Newton. Eu queria apenas dizer que tem um fator que nós precisamos investir no Brasil. Além de pensar um novo modelo... Eu não diria nem um novo Newton. Eu acho que as comunidades quilombolas, elas têm um modelo de desenvolvimento pensado. O que está acontecendo é que esse modelo ao qual nós estamos submetidos é contramão disso que o Zé acaba de falar. Mas tem um fator que eu acredito muito. Eu sou da área da educação, então eu acredito muito no fator educação. E eu não acredito que uma sociedade como o Brasil, da diversidade que o Brasil é, possa vencer seus desafios sem cortar algumas raízes. Entre elas, essa raiz do racismo que ainda está impregnado na gente. E quando você vê a gestão municipal que não reconhece as comunidades, que não atua, quando você vê o Estado, a própria União, que não consegue, tem uma relação indireta ou mesmo direta com esse fator. Então, eu diria que o desafio maior e qual seria a pauta para os próximos anos? Seria ultrapassar esses limites das estruturas do Estado nas três dimensões e fazer com que o jurídico compreenda que não é do seu gabinete, da sua sala, sem conhecer um quilombo, que vai dar uma sentença. A estrutura, o que eu percebo é como se a estrutura que nós temos do Estado, ela não coubesse esse pensamento que está se construindo. Ao mesmo tempo, é fácil entender. Não foi pensado mesmo para esses cidadãos usufruírem desse Estado. Então, o desafio também para o movimento quilombola é um desafio para as organizações da sociedade civil que lidam com o tema. Ou seja, o movimento quilombola não está fora dos movimentos gerais da sociedade, mas assim, é pensar com uma estratégia e uma pauta conjunta, buscando forçar mais essa porta, esse Estado a responder de forma mais célere. A gente tem pouco tempo, eu queria então aproveitar a fala, na verdade, de vocês e fazer uma provocação e um pedido final, que é o seguinte, quer dizer, mais ou menos um minuto para cada um. Então, eu queria saber, apontando para o futuro, pensando na agenda do daqui para diante, como, para além do papel do Estado, isso que vocês já discutiram aqui hoje, como envolver, como sensibilizar, como fazer com que os movimentos, a sociedade civil organizada, acolha a questão dos quilombos, dos quilombolas, dentro da sua pauta, de maneira mais prioritária. Então, como sensibilizar também a sociedade civil, que pode fazer força para ajudar a mexer na estrutura do Estado em relação a essa questão e a outras questões sociais tão importantes? Nilton. Ah, eu, eu, no fundo, é que sociedade que nós queremos construir, tá? Isso, ela vale para o Estado, ela vale para a sociedade brasileira, para a sociedade civil organizada. Eu sou daqueles, e acho que o que é o mais interessante, o que tem mais graça, é que a gente aposta de que a diversidade, entendeu, dá mais sentido para a vida, tá? Então, do mesmo jeito que eu não quero que no futuro só tenha arianos, do mesmo jeito que no futuro eu não quero que a gente venha chegar o momento e comer só uma espécie de grão de soja, tá? Então, só pegando como um exemplo, tá? Porque aí a vida não vai ter graça. Então, aquilo que é a riqueza brasileira é o sentido e a graça que tem. Então, a sociedade brasileira... A nossa múltipla diversidade em todo sentido. A diversidade biológica, a diversidade cultural, a diversidade étnica, tá? É a graça que tem da nossa existência, da nossa vida, é isso que dá sentido para a gente viver, tá? Viver feliz, tá? Então, isso é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira, do Estado, da sociedade civil organizada. E, especificamente, no caso dos quilombolas, tá? Apesar, e eu concordo com a Giovanna, nos últimos dez anos, é o movimento, é o grupo, né? É o grupo social que, de repente, conseguiu, entendeu, aparecer mais, assim, de ganhar uma cidadania, ganhar um espaço, né? De marcar sua posição muito fortemente. Mas ainda necessita de muito apoio da sociedade civil organizada, do Estado, entendeu? Da sociedade como um todo, das universidades. Tem pouca coisa pesquisada, poucos estudos produzidos, né? E isso é fundamental, é fundamental para ajudar a formular políticas públicas, para cada vez mais ter a inclusão desse grupo social, que é importante para a sociedade brasileira como um todo. Giovanna, eu acho que... Um minuto só, hein? Não pode se empolgar demais, porque o tempo está acabando, senão o José Rodrigues não fala. Não, eu queria só, na linha de dizer que são iniciativas como a da TVT que podem nos ajudar, podem ajudar essa ação. Queria registrar não só essa iniciativa desse programa, mas outras iniciativas que organizações de trabalhadores vêm apoiando, mesmo não sendo quilombolas, como, por exemplo, a CUT. É quando questiona, por exemplo, o cumprimento na Organização Internacional do Trabalho, o não cumprimento da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Então, eu acho que são medidas como essa, que organizações como essa, que podem ajudar. Não são essas as únicas, mas eu queria deixar esse marco, porque são organizações de trabalhadores que não são quilombolas, mas que somam numa concepção que está aí. E do mais é dizer que a sociedade, as comunidades quilombolas, elas não são outra coisa, senão parte da sociedade brasileira. Se a gente entende isso, o menino do primeiro ciclo já entende isso, as universidades vão ter mais interesse em pesquisar e vão sistematizar esse conhecimento que está adormecido. José Rodrigues, você, então, tem um minuto só aí. Que país a gente quer construir a partir dos quilombolas? Primeiro, eu queria agradecer a vocês da TVT por nos dar essa oportunidade, até para a gente estar falando isso, né, e divulgando um pouco disso, contando um pouco da verdade sobre essa questão quilombola. E aí, assim, eu diria que, assim, os quilombolas na margem do rio, vou ser bem simples, na margem do rio, onde ele está, ele está conservando, ele está contribuindo com o planeta, ele está contribuindo com a sociedade, né. É por isso que, assim, estamos na beira do rio, estamos conservando o rio, estamos conservando a mata, até porque o desenvolvimento é sustentável, né. Eu acho que isso devia ser reconhecido, uma vez que tantos e tantos recursos que é arrecadado, assim, para preservar o meio ambiente, né, e nós estamos lá, né, de graça, né, não cobramos nada de ninguém, ninguém nos está ajudando para fazer aquilo. E aí, assim, nós estamos ajudando a conservar esse ar puro, a água, né, limpa, potável, né, para o resto do nosso estado, do mundo, do Brasil, né. Então, assim, eu acho que a sociedade brasileira tem que entender isso, né, e ver que nós estamos lá para contribuir, né, para fazer com que todo mundo tenha uma vida, uma vida descendo, vida digna, qualidade de vida. Então, assim, e ajudar para que a sociedade que está nos ouvindo agora contribuir com a gente de uma maneira, fazer com que ajudar, pressionar, né, fazer com que as leis sejam cumpridas, né. Porque tem muita injustiça ocorrendo no nosso meio, né, e que o povo brasileiro, a sociedade tem que nos ajudar, né, de uma maneira, assim, mais... do como puder, né, porque, assim, faz-se lei e não cumpre, né, e aí é complicado, né. E nós estamos pagando o pato, como diz o meu avô, por conta de muitas coisas que fazem, e nós somos os que apanhamos mais. Então... Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a refletir sobre a importância de respeitar esses povos, reconhecer seu valor e garantir que eles tenham espaço e condições dignas de vida, como todo brasileiro, por um país melhor e mais justo para todos nós. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode rever os outros assuntos que já foram discutidos aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é arroba rede TVT, e pelo Facebook, facebook.com.br rede TVT. Participe, envie sugestões e temas. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet, você sabe, né. Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto